Sejam mais que bem-vindos ao The Comic Vlogs, eu sou o Jonas, hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui do quadro principal, The Comic Vlogs, eu já tinha prometido há um bom tempo, infelizmente eu não pude fazer por causa de mudanças, várias coisas, a gente ainda está aqui meio no processo, mas eu não vou estender esse assunto, vamos lá, é essa publicação da Image Comics, eu fiz o último vídeo sobre a Image Comics, eu falei um pouco sobre o Todd McFarlane, e eu vou falar hoje sobre mais um, sobre uma revista da Image Comics, não, não é Spawn, todo mundo só fala de Spawn com estrada de Image Comics, mas eu não vou falar de Spawn, eu vou falar de Elephant Man, e vou evitar ao máximo dar spoilers aqui para vocês também, estou fazendo agora essa política de não spoiler muito, principalmente se você vai ler o material, o material vale a pena ser procurado, é Elephant Man, não sei se alguma editora trouxe cadernados, se alguém souber deixa aí nos comentários, beleza? Elephant Man é uma publicação da Image Comics também lá no comecinho dos anos 2000, encabeçada por um cara chamado Richard Starkins, o que que eu falo encabeçado? A ideia da história é do Richard Starkins, porém, nas publicações de Elephant Man você vai ver uma série de roteiristas e desenhistas diferentes, então toda hora vai mudar, as histórias vão ter, as histórias tem um arco principal, existe uma história principal, mas também é episódico, ou seja, cada capítulo, às vezes tem vários capítulos intercalados no meio, que não tem obrigatoriedade na linha do tempo da história, você já está falando essas coisas e não falou do que se trata Elephant Man, foi mal, vou falar do que se trata Elephant Man, uma mega corporação chamada MAPO, encabeçada por um cientista megalomaníaco chamado Kazuki Niken, se não me engano, se eu errar vocês me corrijam nos comentários, acho que eu falei certo, começou a fazer experiências bélicas com seres vivos, mexendo com genética, então ele manipulou a genética humana e a dos animais e para tentar fundir elas e criar super soldados, que são híbridos de humanos com animais, daí que vem o nome Elephant Man, tem muitos desses animais, os animais eram tipo de animal, era jacaré, zebra, no cerão, tipo hipopótamo e elefante, tem vários, você vai vendo lá no Juvista, essa é a premissa da história, a partir daí você vai acompanhando a trajetória de alguns desses Elephant Man, de outros personagens que são humanos também, e você vai vendo toda uma trama se desenvolvendo e se desenrolando, e é muitíssimo interessante, eu gosto de dizer que Elephant Man é um divisor de águas na Image, porque a gente tinha o Spawn, que era um trabalho muito bom da Image, mas ainda também tinha outros trabalhos que não eram tão bons na Image, vamos ser bem sinceros, né, havia uns materiais na Image clássica, não na de hoje em dia, mas na Image clássica, que eram meio vizinhos, e o Elephant Man se sobressaía, né, entre essas histórias, mas acho que também o Elephant Man, se não me engano, foi o primeiro a abordar uma temática mais fora da caixinha, né, porque o Elephant Man aborda temas delicados, essa questão da genética, o que o ser humano pode, o que o que não pode, o ser humano brinca de Deus, e depois envolvendo até coisas mais humanas e mais cotidianas também, que alguns desses Elephant Man são introduzidos na nossa sociedade, aí tem a repercussão sobre isso tudo, eu não quero dar spoilers para vocês sobre o Elephant Man, é uma leitura mais que recomendada, pode chegar a ser um pouco pesada às vezes, então eu acho que se você é uma pessoa muito sensível, e tudo, eu acho assim, as melhores, algumas coisas você não vê, mas a fim de curiosidade, o Elephant Man é muito interessante, sim, tá, é, questão de, os roteiros são ótimos, poucos roteiros que eu vi eram um pouco maçãs ou chatos, tem alguns roteiristas, o Richard e o mesmo Starving eram ótimos, é, a arte varia muito, então às vezes você tem um desenho meio meio mé, e às vezes você tem um desenho que é incrivelmente muito, eu vou deixar alguns imagens aqui para vocês verem, das artes, para vocês também terem uma ideia, ver se você também serve como um atrativo para vocês lerem Elephant Man. Se não me engano, Elephant Man ainda está sendo publicado lá nos Estados Unidos, obviamente, eu não sei se trouxeram algum encadernado dele aqui no Brasil, alguma dessas editoras, se não e você achou muito interessante, enche o saco aí dessas editoras aí, quem sabe elas tragam, né, um encadernado do Elephant Man, para você ter um material oficial nessa carta, vai ser mais legal, porque fica lendo tudo por scans, mas se não tiver o jeito vai ser ler por scans, né, enfim. E é isso, sabe, é uma obra aí, não o Todd McFarlane, não é Scott Hall, mas é da Image, é uma obra que eu acho que vale a pena aqui comentar, mais do que falar sobre Wildcats, ou Jane 13, que é do Jimmy Lee, mas é legal, mas hoje em dia nem faz parte mais da Image, né, tem muitas obras que eu pretendo trazer da Image aí também no futuro, que são dessa nova Image, como, por exemplo, a vermelha, que é interessante, e o Walking Dead, eu fiz a mancada no vídeo anterior e falei que era da Dark Horse, mas é da Image, enfim, é isso o vídeo de hoje, fica aí essa recomendação para vocês, espero que tenham gostado, se vocês gostaram, deixa aí o seu like, deixa o seu, mais que seu like, deixa o seu comentário aí, que é uma prova melhor do que like, porque like, dislike não faz tanta diferença, somente hoje em dia, né, então deixa aí seu comentário, deixa o que você achou, se você procurou para ler, eu vou tentar deixar links aqui também para vocês lerem, tá, se eu achar os links eu vou colocar aí na descrição para vocês lerem. É isso, fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.